Jesus, na Santa Ceia, na Última Ceia, celebrou ali aquele momento, celebrou a missa, celebrou o momento mais sublime da sua existência. Não foi no templo, não foi na sinagoga, foi numa cozinha. Aliás, nas nossas casas, o lugar mais aconchegante é na cozinha. Jesus celebrou, não num altar, celebrou numa mesa onde se come. Numa mesa. Por quê? Porque na mesa nós somos nós mesmos. Por quê? Porque só participa da mesa, só participa da mesa quem é muito íntimo. Isso é importante a gente saber que partilhamos ali numa intimidade profunda com Jesus. Ora, eu não estou assistindo à missa, eu estou tomando parte desse momento sagrado. Eu não sou um espectador, eu estou tomando parte, eu sou alguém, eu sou protagonista dessa história. A BITÁ PRE altijd A PÁRIZADO Obrigado.